Música Não se deve crer que todo sofrimento suportado nesse mundo seja necessariamente indício de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas escolhidas pelo Espírito para concluir a sua depuração e acelerar o seu adiantamento. Assim a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Alain Kardec Alain Kardec